Conversa de WhatsApp, interceptação telefônica, um áudio captado no ambiente por alguém que esteja com um gravador, tudo isso serve como prova em processo criminal, desde que a justiça tenha certeza de que aquela voz é do suspeito. Aí entra o trabalho da polícia científica. Os peritos criminais recebem as conversas gravadas de um delegado que está investigando um crime e fazem um exame para comprovar quem é o dono da voz. O problema é que esse teste leva hoje até três meses para ficar pronto. O que leva a sérios prejuízos tanto para as investigações, que ficam mais complicadas pela própria morosidade, bem como para a justiça como um todo, porque uma investigação que demora, ela tende a levar a impunidade e mais insegurança para o cidadão. O exame de comparação de voz é o segundo mais pedido da sessão de perícias em áudio e imagem da Polícia Científica de Goiás. É muito trabalho e é minucioso. Diminuir o tempo para achar as respostas ajudaria muito nas investigações. No caso do crime de ameaça, ainda existe um agravante, porque na justiça é um procedimento bem rápido, bem celere. E se este laudo demora muito, quando ele está pronto, o processo já se encerrou. Ou seja, não há mais o que se possa fazer no âmbito da justiça. Aí entra a ideia do Lucas e de outros dois peritos. Eles criaram um sistema capaz de comparar vozes. Eles vão comparar, por exemplo, a voz do suspeito gravada por esse microfone aqui na sessão com uma mensagem que chega por WhatsApp, por exemplo. O DNA da voz vai usar inteligência artificial. Falando simples, é um sistema que o computador aprende a desenvolver sozinho. Assim, eles vão conseguir um resultado de um laudo de comparação de voz em, no máximo, três dias. A gente percebeu que a voz possui características que individualizam as pessoas, assim como o DNA, por exemplo. E após essas características terem sido extraídas da voz, a gente vai poder comparar dois áudios contendo falas e poder definir se é a mesma pessoa ou não. Hoje, o teste de comparação de voz é feito usando um programa que processa o áudio aliado à experiência do perito. O novo sistema, batizado de DNA da voz, vai garantir 97% de precisão. A expectativa é de que o DNA da voz comece a ser usado pela perícia goiana em seis meses, depois da fase de testes. Durante o desenvolvimento do sistema, a gente concluiu que não importa se a pessoa fala em intensidades diferentes, de uma maneira mais simples, se uma pessoa fala com um volume mais alto ou mais baixo, o sistema é robusto a isso. E a gente, ainda assim, vai poder concluir se é a mesma pessoa ou não. A gente, ainda assim, vai poder concluir se é a mesma pessoa ou não. A gente, ainda assim, vai poder concluir se é a mesma pessoa ou não.